Na capital, a concentração aconteceu a partir das 3 horas da tarde em frente ao obelisco na Avenida Afonso Pena. Muitos participantes usaram cartazes e camisetas de apoio ao ministro Sérgio Moro. Todos devemos dar um apoio a tudo isso que já foi conquistado graças a um time de pessoas novas que estão tentando renovar essa coisa que eles chamam de política. A foto de três ministros do Supremo Tribunal Federal viraram alvos de tomates por parte de alguns manifestantes. O protesto tinha diversos objetivos. Apoio ao ministro Sérgio Moro e a Lava Jato, apoio ao nosso presidente Bolsonaro, apoio ao pacote anticorrupção, apoio à reforma da Previdência do Paulo Guedes e principalmente reivindicando que nós tenhamos o direito à posse de arma para nos defendermos. Com a participação de um carro de som, os manifestantes seguiram em passeata pela Avenida Afonso Pena, rumo à sede do Ministério Público Federal, no sentido Parque dos Poderes. Para o mal, os meios justificam os fins. Todo meio justificam os fins. Se for para vencer o mal, não importa. Então, vamos lá.